Embora até amanhã Eu despeço até amanhã Eu despeço até amanhã Eu despeço até amanhã E até amanhã E até amanhã É, mas eu quero é agora Hoje, né? Amanhã Olha, diga pra ele Eu não sou músico também? É, muito boa Não toquei aquele negócio? Tocou a flauta, sim Onde é que se botava? Eu tava ali 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 Eu tavaariendo por mim Na parede é entrevista Obrigado. Obrigado.